Hoje nós estamos recebendo o candidato à Prefeitura da Cidade, Pablo Marçal. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao nosso Especial Eleições. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade para falar de propostas. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente, é claro, diz que a rede gospel de televisão e todos os veículos de comunicação do grupo reinteram que a abordagem jornalística será pautada exclusivamente pelos princípios éticos e vai proporcionar, é claro, ao público uma sabatina justa para que cada candidato apresente a sua proposta e plano de governo para a Prefeitura de São Paulo com os mesmos temas abordados em todas as entrevistas. E eu começo fazendo já um breve currículo do candidato. É difícil fazer um breve currículo do candidato, mas a gente tentou. Se eu errar em alguma coisa, o senhor me conserta. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em Goiânia em 1987. Ele é empresário, escritor, empreendedor. A vida é cheia de histórias e conquistas. E é conhecido por sua abordagem inovadora em negócios e educação financeira. E construiu uma sólida reputação como um mentor de sucesso. É do PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Entrou na vida política em 2022, quando foi candidato à presidência da República, mas teve a campanha cassada pelo TSE. Foi eleito no mesmo ano deputado federal por São Paulo, mas teve a candidatura também indeferida. Foi eleito no mesmo ano.